Presidentes dos grandes clubes de São Paulo se reúnem para decidir como vai ficar o Paulistão. Olha só que muito louco, e o Getafe está encantado com o futebol do Deverson. Será que ele vai sair? Meu Deus! E o nosso pós-jogo de um jogo muito fraco. Não é isso, Palmeiras, que queremos. O cara está na rede, muito mais que 90 minutos, então. Roda a vinheta! Avanche, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É com muita palestranidade que a gente vem nesse canal para mais um vídeo. Então é o seguinte, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho para fortalecer. Torcedor, clicando no sininho vocês recebem todas as notificações de lives e de vídeo. E assim vocês conseguem me ajudar. Vamos correr para bater essa meta de 100k, fechou? Família palmeirense, torcedor, torcedor, amigo, amiga, todo mundo que assiste esse canal é o seguinte. Então temos aí o Getafe, que é onde o Deverson está emprestado. O Deverson que precisa atingir umas metas para o Getafe contratar o jogador ali, que eles estipularam para esse empréstimo, para ele poder sair do Palmeiras e a gente ficar tranquilo. Então o Deverson está jogando bem, o cara marcou o gol contra o Ajax. Ele está adaptado ao futebol espanhol e os caras gostam dele, os caras estão encantados com ele. Olha só que brisa, que coisa louca. Os caras estão encantados com o Deverson. O que eu faço? É para glorificar de pé na igreja. Os caras falaram que podem exercer a compra do Deverson, mesmo se ele não atingir a pontuação, os méritos que foram colocados no papel, no contrato, se ele não chegar a tantos gols, a tantos jogos, tudo isso. Então, mesmo assim, ele pode ser contratado pelos caras. Os caras gostaram dele, estão gostando do futebol dele. O Deverson que já jogou no futebol espanhol. Isso daí é interessante, é importante, principalmente porque a gente consegue ver que o jogador Deverson sempre foi comprometido. Isso daí a gente não pode falar. O cara nunca faltou em treino, é difícil se lesionar, é isso mesmo. O cara não tem mimimi. Só que ele é louco, é louco. Mora sozinho e quer fugir de casa. O Deverson é esse, a gente sabe. Só que se realmente essa contratação, tudo isso aí se concretizar, excelente, excelente o Palmeiras. Ótimo trabalho que fizeram para o empréstimo dele. Agora vamos torcer para que o Deverson continue nesse ritmo, com a cabeça no lugar. Ele, a namorada dele, a tatuagem, a namorada dele na perna, aquelas loucuras dele. Parece que está dando certo para ele lá, então continue assim. E que a gente também ganhe uma grana e consiga ter um retorno com esse jogador. Pessoal, o Palmeiras jogou contra a Inter de Limeira. Esse jogo foi transmitido só no pay-per-view. Eu sempre falo para vocês, se vocês querem assistir os Jogos do Verdão, se vocês querem assistir filmes, séries, desenhos, clica no primeiro link da Connect Plus. Clicando no primeiro link, vocês poderão assistir tudo isso. Conversando com o Richard, ele vai te mostrar ótimos preços. E esses preços aqui, ó, é para quem é inscrito no canal. Você aqui do canal, você clicando, você vai ter esses ótimos preços. São duas opções e tem o P2P que voa. Então clica aí para vocês assistirem os Jogos do Verdão, não perderem nada. E se tiver a paralisação do campeonato, vocês vão poder assistir outros canais aí, que são tudo bloqueados pelo mundo. Então é o seguinte, pessoal. O Palmeiras enfrentou a Inter de Limeira, um jogo muito chato, muito ruim de assistir. Primeiro jogo do Palmeiras, principalmente, muito ruim. O Palmeiras é aquilo que todo mundo fala. Parece que realmente faz questão de jogar um tempo só para no segundo tempo correr atrás. Parece que o Palmeiras prefere pegar outro time mais cansado. Bom, lógico, vocês já cansaram de ver análises aí? É só a minha opinião rápida sobre isso. O principal problema do Palmeiras, a gente vê que é o ataque. Ainda eu consigo ver isso. Eu não consigo enxergar o Dudu como esse meio campo, mas o Dudu como meio campo, ele funciona. Ele funciona. O Palmeiras organizou bastante jogada com o Dudu no meio campo. Foi assim também no jogo. O Guarani do Paraguai, então, contra o Tigre também. Só que está faltando a finalização. Quando o Bruno Henrique chegou, chutou, errou. O Rony chegou atrasado. O Rony não acertou o gol também. O Bigode jogou muito mal. O Luiz Adriano também perdeu o gol. Então a gente vê que é a finalização que está faltando. O Palmeiras não é que o Palmeiras não cria. O Palmeiras, esse Palmeiras, ele cria muito mais do que o time do Felipão. Ele cria igual o time do Roger. O Roger Machado, quando estava no Palmeiras, o Palmeiras era um time que criava muito. Só que o Palmeiras era um time que também não finalizava, ou não finalizava certo. O Palmeiras, ele precisa melhorar essas finalizações. Pelo menos, eu acho que por aí a gente já resolve 50% desse time. Eu não vejo hoje como o maior problema o meio campo, ali, o 10. Tudo bem, a gente gosta do 10 clássico. Aquele que dá passe em profundidade, aquele que abre jogada. Isso daí o Lucas Lima às vezes faz. Só que a gente precisa de um ataque também que coloque a bola para dentro. O Luiz Adriano, ao meu ponto de vista, ele não pode, numa partida, fazer três gols e depois pegar Inter de Limeira no Paulista e não fazer nenhum e perder muitos gols. O senhor Luxemburgo, ontem, ele errou. Ele errou na substituição. Agora, cara, pedir a saída do Luxemburgo, na minha opinião, o Luxemburgo não era o cara que eu queria. Mas também eu não quero que saia agora. Pô, vai virar dança das cadeiras, a cada 3, 4 meses a gente vai ter um técnico? Porque não jogou bem duas, três partidas? Tudo bem, empatamos com a Inter, empatamos com a Ferroviária, empatamos com o São Paulo, empatamos com o Santos. Só que nós ainda estamos no início de campeonato. Agora, atitude do time é o que eu acho que falta. É atitude. Para a bola entrar, para tudo isso acontecer, o time precisa ter mais atitude. Precisa ter mais, é óbvio. Agora, também, outro item. Se a gente enfrentar os gambás no final de semana, que eu acho que não vai acontecer, minha opinião, jogo de portão fechado. Portões fechados para esses jogos. O jogo de ontem, da Inter de Limeira, eu já achei um absurdo. Um absurdo esse jogo. Eu acho que esse jogo não deveria ter acontecido. O interior de São Paulo não tem foco de doença. Aí pega todo mundo da capital, todos os torcedores, que eu sinalizo 100 amigos aí que foram para esse jogo. E manda tudo para o interior de São Paulo? Pô, meu. Aí é doideira, né? Aí é loucura. Não dá também. Não dá. Bom, é questão disso. Então, é complicado. E eu acho que, realmente, o time tem que melhorar. A Federação Paulista se reuniu com os quatro grandes de São Paulo ontem à tarde, que eles só não procuraram entender o que vão fazer com o campeonato. Ainda não decidiram o que vai acontecer. Eu imagino que o jogo seja adiado ou portões fechados para o derby de domingo que vem. Só que precisa ver, realmente, durante a semana como é que vai acontecer. Cara, de imediato já não vem de ingresso. Não é porque é em Taquera. É porque ontem tivemos o Clássico, o Sansão, e já não teve portões abertos. Então, segue dessa linha. Dependendo como for, cancela a partida. Eu acho melhor até cancelar para esse time aí, esses caras aí que eu falo que é tudo frouxo, safado. Esses caras aí não jogar, porque se jogar vai perder lá. Porque eles são assim, meu. Os caras não ganham lá. Tem que ter raça para ganhar. Bom, independentemente, os caras se reuniram, os presidentes dos quatro grandes, para decidir aí tomar um rumo no campeonato. A questão é que tudo está parando pelo mundo. Não faria muito sentido somente o campeonato paulista. Depois, mais para frente, torcedor, pode ter certeza. A gente vai ter jogo terça, jogo quinta, jogo domingo. Jogo terça, quinta e domingo. Vai ter. Vai ter. Isso daí vai acontecer. Porque eles vão começar a encavalar tudo. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E o choro corintiano, né? O pessoal já está começando a reclamar que o Palmeiras não vai jogar. E também vai jogar o final de semana sem ter partida durante a semana. Então, resumindo, o Palmeiras não joga durante a semana. Chegaria descansado para a partida, né? Então, o choro dos caras é isso, torcedor. Fechou? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho para fortalecer. Pessoal, só assim a gente vai atingir a meta de 100k. Então, vamos fortalecer aí para a gente chegar a essa meta. Deu uma passada na Connect Plus. Um ótimo domingo para todos. Muito cuidado aí. Façam todas aquelas paradas. Saiu, chegou em casa, passa gel, lava a mão, fotocino, tosse, espirra na mão, espirra no cotovelo. Faz aqui todas aquelas paradas lá. Então, não quero ver ninguém doente aqui desse canal e nem de outros. Mas ninguém aí que vocês são foda. Vamos nessa. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!